Oi! Oi! Tudo bem? Gente, eu tô aqui com a Thalyn e nós vamos fazer um desafio fashion. Nós vamos montar três looks cada uma aqui na Riachuelo e o nosso desafio é o valor, né Mari? A gente vai ter que montar os looks com valor até 300 reais, look de inferno completo. Ou seja, tem acessório, tem jaqueta, tem calça, tem que ficar bem quentinha, a gente só vai tirar o sapato porque daí, né gente, aí ia ficar muito hardcore esse desafio. Então só o look, sem o calçado. Vamos ver aí, eu quero que vocês digam qual deles você mais gosta, pra ver se eu ou a Thalyn ganhamos esse desafio. Vamos ver, quem vai gringar já tô ansiosa. Vamos lá então! Bora pra esse desafio! E aí, e aí? Já tô vendo da promoção pra ver se já pega uma jaqueta mais barata, se não tem preço de graça. Poderia! E aí, você tá achando coisa? Sim, eu já peguei a primeira agora, eu preciso montar uma composição. Vamos lá, vamos ver! Tô procurando um colete, vamos ver, mas aí a gente já começa a olhar o valor, né? R$29,90, muito barato. Valendo a pena. Tá valendo a pena. Vou ganhar, o meu vai ser mais barato. Vai ser muito mais barato. Ficou aqui um dia de tal, R$79,00. Eu já economizei. Mas vou ficar com esse aqui, porque eu acho alguma coisa pra combinar. Tô pegando tudo aqui, igual na louca. Só que só ela é o valor fácil do look inteiro, então não vai dar Mas ela é muito linda, ó Eu vejo a flor igual a da nossa jaqueta Sim O que a gente quer saber é, qual é a tua estratégia? A minha estratégia? Não tem estratégia, gente Como que tem estratégia? É que eu tô, tipo, louca, assim Eu olho pra todos os lados Então eu acho que eu já tô perdendo Deixar as pernas de fora e usar meia calça nesse inverno Essa é a minha estratégia Meu Deus, eu achei que eu tava gastando muito Não, eu montei os três looks E ainda sobrou para fissurizar Meu Deus, a pessoa nem consegue pegar tudo Dela, todos sobraram Todos? Todos sobraram Meu, tá, então é... O que é? Econômica Econômica Olha, se eu fosse elas Sinceramente Ela seria a eu, no caso É, estaria perdidaça também Que é Tem tanta coisa, tanta coisa E eu sou o tipo de pessoa que quando tem informação demais Meio que se perde, então Mas elas vão conseguir, eu tenho certeza Que é o seu look? Meu lookinho Bem feminino Acho muito lindo esse tipo de look no inverno É... É um vestidinho Olha só, eu amei essa estampa Ele é meio rocker, assim Mas, né É um vestido, então É uma caminha mais feminina Ele é um tecidinho bem leve Então eu resolvi aquecer com esse coletinho de pelo Que eu amo Esse coletinho, gente É muito gostoso, né? Esse tipo de goleiro A gente tá pra usar com muitas outras peças, né? Sim, com tudo, né? Com jeans, com tudo, né? É um coletão ainda mais preto, né? Fica com todas as coisas E aí o vestidinho, gente Então eu vou falar os valores, né? Vamos lá Verdade, ó O vestidinho é R$69,90 R$70,00 E o coletinho é R$179,90 Que você vai usar, assim, esse inverno mais troceto, né? Amei esse look, gente Já quero sair assim com ele Gente, meu look é tipo um look pra você usar, assim, ó Muito nesse inverno Pode entrar em face de mina Pode sair Enfim, é um mix É um mix de tecidos Então eu peguei essa blusa aqui, xadrez Que também tá em alta Ela é uma blusa que dá pra pegar ela bem largona, assim Mas eu fiz o truque aqui no mãozinho Trucão, hein? Então, dá pra usar ela aí com uma calça que é mais larguinha Peguei essa pantacourt Que tem esse detalhe mara Linda, com a penda Linda E é veludo molhado Então, meu Vai arrasar E por cima joguei essa jaqueta espona, assim, ó Porque, gente, jaquetona é tudo Nesse verão Nesse verão E a jaqueta tá por R$119,90 A blusa por R$89,90 E a calça por R$79,90 Ou seja, aí por menos de R$300,00 você leva um look Que você vai montar vários outros looks Arrasou Arrasou Segundo lookinho Eu peguei uma calça de couro Porque eu amo calça de couro no inverno Acho que é muito estiloso E eu gosto de combinar o couro com peças clássicas, assim Tipo, uma lã, um fio Que acho que dá uma quebrada, sabe? No clássico dessas peças Aí eu peguei Essa lãzinha aqui Tipo, um suéter, né? Com essa espada maravilhosa E aí, esse casaquinho aqui, ó Ele é mais larguinho Então dá pra usar E a proposta, na verdade Vai ser um look quentinho Quando eu olhei os dois Um look bem quentinho E aí, gente, é pouquinho, né? Pra dar uma estilizada no look É... Precinhos Os preços Vamos lá R$99,90 R$99,90 Meu bem bom o preço Aí, essa daqui é R$79,90 Também bem bom o preço E a calça? Tá escondida aqui R$89,90 E a toquinha é R$49,90, né? Acho que é R$39,90 R$39,90 Acho que é isso Que chãozinho Uh, arrasou, amei? Super usaria Preto e branco a vida, né? Eu e a Rale Temos gostos parecidos Porque a nossa proposta É bem parecida Só que na invés da calça Eu escolhi uma saia de couro Eu adorei Essas aplicações Aqui, ó E a make Ela é de zíper Até o fim Maravilhosa Muito fácil de tirar e colocar Ela é... Daí eu escolhi Com uma lãzinha Assim, bem despojada Bem larguinha Branca Com essa estampa Preto assim Ai, estampa feminista também Igual a minha amiga Arrasou É, tá, arrasamos E coloquei Dei um chapéu Preto assim, né? A gente trocou Hoje acessórios A gente trocou A toca da Maria Exatamente Eu tinha pegado a toca Mas a gente trocou Porque achei que combinou mais Ficou perfeito Sim Tô pronto pro Coachella, tá, menina? Só botar a botinha E partir Só botinha Os preços R$129,90 Saia R$99,90 R$99,90 E o chapéu Era R$49,90 Ai, esse chapéu Tá tão lindo Ai, que creio Assim, ó Esse ficou meu lookinho Eu amei esse look Meu, Mara Meu look improvisado Que é o meu look No final tá certo Pegar um colete Que não rolou Aí então Essa saia de couro Maravilhosa Com os preços aqui É, aí, né, gente Uma camisa Utilizando essa tendência Maravilhosa De usar os ombros É, um look Produzido pela Mara Aí a gente abriu ela aqui É, deixou o ombro de fora E o destaque dessa camisa Está para as costas Olha esse bordado aqui Muito maravilhoso A camisa O acabamento dela Muito lindo Olha só o botão Que maravilhoso Ela é toda assim Maravilhosa É, de um tecidinho grosso E é isso, gente Look barateza Olha só 129, a camisa E a saia Está a lugar aqui Aqui 99,90 É isso ou não? Acho que deu uma caidinha Acho que deu Achamos Achamos Precisa 99,90 Arrasei Arrasou Amei O look baratinho, né? Dava até para dar mais uma estilizada Para jogar uma jaqueta Mas no caso A fiorenta A fiorenta do momento sou eu A fiorenta do momento É a Mariana Gente, eu amei esse look Esse look Eu sairia daqui Agora com ele Assim Passou 10 reais, tá? Vocês têm que me desculpar Porque passamos Do orçamento Mas por quê? Porque esse cara É coelhinho É grande É fofo Maravilhoso Eu estou usando muito All Black E eu estou usando muito Saia Ai, essa é a lá Pirra Língua em ti E blusa preta Assim, de golinha Também E eu adorei Essa manga aqui Ou seja, é um All Black Que quebra com o quê? Que quebra com o pêlo Com o casaco pleno Que quebra com o pêlo Que quebra com o pêlo Essa maravilha Você pode dar assim Se não tiver com muito frio, né? Com a esposa A gente vai cumprir o põe E o casaco também Isso, bota com a manguinha Agora o preço, gente A casa agora É a coisa mais caral É, o casaco Porque é um casaco de pêlo, né? É, um casaco Ali embaixo Ó, ele é R$249,90 E como que ela conseguiu Passar só um pouquinho De R$300 Com um casaco desse? Olha só Luzinha R$29,90 Com esse detalhe, né? Na manga Olha só Olha só Se vocês não precisar Vamos procurar Gente, mas eu juro Que ela é também expresso, tá? Vim A gente já inventou Uma nova Um novo look aqui Com a minha Com a sua sobreposição Vai Porque a saia pra cima E daí ficou como se fossem dois tecidos Ó Dei ficou mais curtinho, né? Sim, mais pi, né? Mais bem que cor Ficou um comprimento bem ok Eu não adaria, né? Mas aí, ó Já dá pra ir no par Isso Finalizamos o nosso desafio E aí, gente? Qual foram os looks que você mais gostou? Os meus? Conta pra frente Os da Thaly Essa é a nossa câmera agora A frente da câmera E conta aqui nos comentários E também vai lá no canal da Thaly Que tem outro desafio por lá E olha É um desafio que eu acho que eu tava Anos já querendo fazer Então Quero só ver Corre lá Esse é babado E acho que vai ser mais tenso do que esse Ai, ai, ai Eu também acho que vai ser bem tenso, cara Ai, tô me preparando psicologicamente Mas não esquece de passar por lá, hein? E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui E segue nas redes sociais E na rede social dessas garotas aqui E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau